Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar PAM 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 É MENTIRA! Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um deck bem divertido, bem interessante E um dos principais decks aí da última box que rolou, que eu testei em live com vocês, né Que é o Sprite Gishki, trazendo de volta pro metagame, né Não exatamente pro metagame, porque a gente ainda está no formato castire barra pearly É um deck que dá um revival, né, pra esse engine tão amada por uns, tão adiada por outros E é um deck que ele é bem bom, tem características bem interessantes E eu tô aqui pra te explicar como ele funciona e como você pode melhorar e buildar Porque como toda boa build de Sprite, isso aqui tem uma enorme variedade de cartas que dá pra você colocar na sua mecânica Então vem hoje conhecer o deck do Tutu Tubarão Mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cards Yu-Gi-Oh do Brasil Onde fazendo compras até 100 reais mensalmente, você concorre a premiações na Liga Onde usando o meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui Você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga Procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis, acesse o link na descrição aí E use o código promocional GRILL, não esquece, e agora de volta ao vídeo Certo, a gente tá aqui no modo solo E eu vou explicar pra você qual que é a sequência, geralmente, que você precisa fazer pra chegar no seu full combo O full combo desse deck consiste em você ter acesso ao Severo Snape E ter alguma maneira de ter extender, seja via engine de Sprite ou seja via engine do próprio deck em si Tudo que você precisa, tudo que você precisa é trazer aqui abismo através do Severo E aí esse abismo vai conectar pra você o que você precisa Por exemplo, na minha mão aqui eu já tenho o Sombra Gishki Então eu vou pegar o Visão, porque ele é o que tá faltando E nesse combo aqui especificamente eu poderia juntar na Elfa e a Elfa me traria de volta nosso querido herói ali Só que como me falta o extender, eu preciso primeiro conectar aqui e ter um corpo a mais na mesa Certo, eu preciso ter um corpo a mais na mesa ali pra eu fazer essa jogada que eu quero fazer Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou linkar aqui na Elfa, vamos linkar aqui na Elfa Eu dou o efeito do Visão, né? É sempre dando prioridade no seu primeiro turno ao Arco Espelhado aqui Calma, ainda não Eu dou o efeito da Elfa e vocês vão entender como que é fácil esse deck abusar do efeito do abismo Você traz aqui o Abismo Gishki O Abismo Gishki vai dar efeito dele E vai pegar aqui outro do próprio Severo E aí nessa situação... do Visão, perdão, né? E o Visão aqui ele vai pegar outro Neremanas Ele vai pegar outro Neremanas E aí eu vou usar um Neremanas pra trazer o outro Olha só que coisa, né? Eu tributo o Neremanas Eu poderia tributar aqui o Visão, mas eu não preciso E eu vou trazer o próprio Neremanas Eu trago ele aqui Dou o efeito dele, que ele vai poder reviver alguém E eu vou reviver, então, alguém nível 2 Eu revivo aqui o nosso herói E a partir daí a minha higiene já tá rodando É isso, geralmente é esse setup aqui que você quer chegar Certo? Você quer ter o Neremanas, a Elfa aqui em cima E os seus dois monstros Óbvio que no Yu-Gi-Oh real, levando Hand Traps e tal Não é sempre esse setup Geralmente você vai precisar usar essa Elfa Mas é que como você não tá usando 3 Elfas Que você poderia também fazer no seu setup deck Eu gosto particularmente de deixar a Elfa aqui em cima Enquanto você tá jogando Porque é uma economia de cartas um pouco melhor E aí o seu Gigantic Ele vai conectar com a Engine de Sprite A Engine de Sprite conecta aqui E eu sempre gosto de, no nosso Jet Pegar aqui a Starter Trazendo a Carrot Porque como vocês podem ver Eu consigo fazer a IP Mascarena Eu consigo fazer o Neremanas E que interagem bem com o monstro A IP vai embaralhar uma carta O Neremanas vai poder Negar um embaralhar um monstro Só que Tripodactical Talents Confronto Justo, etc E essas cartas são um pouco problemáticas aí Pra família brasileira Mas aqui eu vou mostrar pra vocês O combo mais forte possível Certo? Pelo menos dessa versão que eu tenho pra mostrar Você vai trazer os dois Certo? Você vai trazer os dois Dá o efeito do espelho O efeito do espelho Vai poder pegar aqui A segunda cópia de Neremanas Pra mão E ela vai ser importante Por diversas razões E aí eu vou poder Dar o efeito aqui Da É... Da Starter Trazendo a Carrot Por quê? Porque ela é a carta Que eu quero ter acesso Pela Engine de Sprite E aí eu junto na Pit Night Early Na Cabe Cavaleira E dessa forma aqui Aparentemente eu tenho Uma Duas Três E quatro interações Porque isso aqui vai reviver a Carrot Porque é a sua preferência Mas a gente passou aqui Pela nossa Enfoque Aco Espelhado E aí na fase final Pelo segundo efeito dela Você vai trazer do seu deck Diretamente A Ilusão E essa ilusão vai poder invocar Essa segunda Neremanas na mão E por que esse deck Ele é tão consistente E o combo dele é tão interessante? Porque Esse aqui é o setup Geralmente Que você faz Olha só que Que safado Esse herói mundial aqui Eu vou Eu sei Eu tô levando muito a sério O cara tá jogando Tô jogando com outro bot E aí Pra exemplificar aqui pra vocês Eu dei o efeito da Elfa Eu poderia negar aqui Certo? Eu nego a Alicerceins aqui A Alicerceins aqui Não faz muita diferença Porque Esse deck ele interage De maneiras esquisitas Ele quer bater E aí Batendo ele Ele pega coisas Mas enfim Isso aqui vira interação Isso aqui poderia virar carrot E verdade né Esse deck aí E aí Dando outro exemplo né Ele deu efeito da mão Eu vou dar aqui o Neremanas O Neremanas vai negar Ele se volta pra mão E ele vai embaralhar a carta no deck Se liga Ele embaralhou Resolveu Eu já desço de novo O Neremanas Hello Neremanas está entre nós Ou seja Nessa sequência Passando pela Pela buscadora do deck Você tem dois negações de monstro Embaralhando o carto Tipo assim Ridículo 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 E aí pô Já usei a Elfa Já usei os amigos ali Eu ainda tenho Olha só que legal Eu ainda tenho Um unicórnio Potencialmente né Eu tenho um unicórnio Comprando cartas Por causa da Cabo e Cavaleira Eu descarto aqui E aí o meu unicórnio Vai embaralhar uma carta E por causa da setinha dele Ele vai comprar um card Olha só que interessante Está no fim da fase principal Pô é isso aí End phase E olha só Eu descartei com unicórnio Isso aqui Eu vou poder setar de volta a trap Ou setar qualquer Por exemplo O meu oponente jogou Eu poderia setar aqui Isso aqui Para ter de volta Neremanas para a mão Porque lembra do efeito da trap A trap Se você der o primeiro Neremanas e ele volta para a mão A trap ela vai voltar Esse Neremanas para sua mão End phase Então você não vai ter essa proteção E aí o unicórnio vai Compraria né Caso ele tivesse linkado ali Mais Compraria um card a mais Mas aí pô É só alegria Você dá o efeito daqui Do Isso aqui de novo Dar o Neremanas Tributando No caso eu vou tributar aqui O visão Porque não dá para manter esse aí Para esse alguém na mão E pá O Neremanas vai entrar de novo Caso eu quisesse combar mais Eu poderia trazer de novo O abismo aqui Traz o abismo de novo O abismo vai dar efeito de novo Eu já tenho o severo Então pega aqui o sombra Caso o meu oponente Tivesse o monstro Eu poderia dar o sombra Certo O sombra pega aqui O necro espelho E aí eu me livraria De alguma coisa Que o meu oponente tem Vocês entendem O deck cicla muito bem Ele é bem consistente Eu vou mostrar Alguns outros replays Para exemplificar isso Para vocês Mas vamos ganhar esse jogo E lembre também Na volta De não dar o efeito Do severo Principalmente se está Em campo aberto assim Porque o severo Ele vai te locar E só conseguir bater Com o Neremanas Então você não vai ter dano O suficiente Para encerrar o jogo Lembra desse detalhe Ele é bem Bem importante Às vezes vai perder Um jogo ali de bobeira Porque você não conseguiu Finalizar e tal Foi para a jogada De OTK E não conseguiu finalizar E esse aqui É o combo básico Que esse deck faz Fala aí, Grick Bem-vindos a mais um vídeo De o Game Master Duel E hoje Eu vou apresentar Para vocês A build Que eu usei De spray Como eu carinhosamente Escrevi ali Que é o Sprite Gish Que é um tema De ritual Lá das antigas Se eu não me engano De 2014 Que ganhou suporte agora E é um deck Que tem toda uma mecânica Ali de ritual Inclusive ele é bem famoso E famigerado por Handloop Descartar cartas Da mão do oponente Porém a versão de Sprite Especificamente Não foca muito nisso Se você tem interesse Nessa versão Comenta aí embaixo Que quem sabe Eu não dou uma brincada Com ela E também trago aqui Para vocês Outra coisa bem interessante Que dá para você Falar dessa mecânica Ela não é muito cara Ela é bem barata Tudo que você precisa Da nova box São 2 Neremanas E 3 da sua magia De buscador Porque de resto As URs São as URs Que você geralmente Já tem no Sprite Então ele é um deck Bem bem acessível Mas vamos lá Sem enrolar vocês Muito mais Explicar como essa mecânica Funciona O deck Como um bom deck antigo Ele tem aquela famosa Aquele famoso defeito De não ter uma vez por turno Escrito na carta Por ser nível 2 E ter toda essa mecânica Com o Gish Que é sua elfa Reviver coisas todo turno O seu gigante Que poder trazer do deck Você vai abusar Aqui do nosso querido Tutubarão O Abismo Gish Que quando este card For invocado Adicione o monstro Gish Com mil ou menos De defesa do seu deck A sua mão E obviamente Com você lendo Uma vez por turno Então você vai trazer ele Uma, duas, três vezes Potencialmente até mais Dependendo se você abrir Muitos tourados Enquanto esse bicho entrar Ele vai comprar a carta E ele que vai conectar Toda a sua mecânica ali O principal motor do deck Ele é a Ben Tem O que a Ben Tem É para o Dry E ter um Abismo Gish Que é para essa mecânica O seu novo monstro Que é o Severo O nosso querido Severo Snape Como a galera da live Apelidou Ele é também nível 2 Para casar melhor Com o Splite E quando ele Ele vai se invocar Quando você vai usar ele Para invocação ritual De um monstro água Assim como O seu visão Gish Sombra Gish Eles tem o efeito De poderem contar Como o tributo completo Certo? Essa mecânica Ela funciona dessa forma Apesar do seu Neremana Ser um monstro nível 10 Você vai poder usar Apenas um Severo Um Visão Ou um Sombra E através deles Você tributa somente eles ali E o Neremana Vai poder entrar Por invocação ritual E se esse card Ele é invocado Por invocação normal Ou especial Você pode invocar Um monstro Gish Que do seu deck É sete ele mesmo Então ele vai trazer Todos os outros Mas 99% das vezes Você vai trazer ali O Abismo Gish E começar suas jogadas Você já consegue Conectar as coisas Severo O Severo Snape Dá efeito Traz o Tutubarão Tutubarão busca alguém São dois monstros nível 2 Abre todo um leque De possibilidade ali Com os sprites Mas você tem que ficar Muito atento Ele tem essa Cláusulazinha Que você só pode Declarar ataques Com monstros ritual Até o final desse turno Então isso aqui pode impedir Você de finalizar alguns jogos Inclusive é um efeito Que você já tá ganhando ali Tem dano pra finalizar Não cometa o erro de reviver Isso aqui com o Elfa Por exemplo Isso vai impedir você De ganhar o jogo De maneira mais rápida Comentando agora Do Visão Gish Ele e o Sombra São descartes Pra buscar carta Como eu expliquei Os dois também Assim como o Severo Snape Eles contam com uma invocação Tributo total Pra um ritual E eles tem um segundo efeito De você pode descartar esse card E adicione o monstro Ritual Gish Do deck a sua mão E também não é uma vez por turno Por isso que você consegue Usar três cópias dele Aqui com tranquilidade E esse amigo aqui Também tem o agravante De ser nível 2 também Tem aqui o Sombra Que ele não é nível 2 Mas ele também conta Como tributo completo Pra um ritual E ele vai adicionar Uma magia de ritual Gish Que também não é uma vez por turno Então você percebe Essa mecânica tem todos Esses agravantes De não ser uma vez por turno Todo mundo se buscar ali Pô, legal E apesar do Abismo Gish Não buscar as magias e armadilhas Ele vai poder buscar o Sombra E o Sombra busca as magias Entendeu? E essa é a parte legal Temos o Boss Monster do deck Que é o Neremanas Um monstro nível 10 3 mil de ataque E 1.800 de defesa E esse monstro Que é muito bom É uma das melhores interações Que a gente vai ter No metagame atual Você pode invocar ele Por invocação ritual Usando um Gish Etc, etc Note que é interessante Uma coisa que eu descobri Na live jogando com as pessoas Apesar dele ser um ritual Tá escrito Você pode Não você deve invocar Isso vai interagir Com a trep do arquétipo E eu explico pra vocês Daqui a pouco Se este card for invocado Por invocação ritual Você escolhe o monstro Água de cemitério E invoque por invocação especial E isso também Como uma boa carta de Gish Que não é uma vez por turno Então ele é muito legal Porque ele é o seu Boss Monster Ele é um monstro Que você quer descer na mesa Mas ele é outra maneira De reciclar o Abismo Gish Então você vai descer Esse amigo aqui Vai reviver o Abismo E aí você Ou numa situação desesperadora Você tem um monstro nível 2 E o monstro ali Consegue fazer um elfo Ou no mínimo Abismo Gish Que vai buscar um Severo Snape E o Severo Snape Vai jogar pra você de novo Certo? Isso na pior situação possível Mas ele é o seu Boss Monster Por um motivo E ele tem outro efeito Uma vez por turno Quando o seu oponente Ativar um efeito de monstro Efeito rápido Você devolve um ritual Gish Que você controla pra mão E se isso acontecer Negativação Embaralhe Cara Embaralhar no deck É uma interação muito, muito boa Não dá pra ser subestimado O que contra decks Como Castira Contra Pearl Que é o nosso metagame principal Ele é um monstro Excelente, excelente, excelente Duas cópias dele É o necessário E pra fechar as cartas novas Antes da gente falar Da armadilha E das espéus de ritual Que também são maravilhosas São cartas muito boas A gente tem o Enfoque Gish O Enfoque Aqua Espelhado Ele não tem Gish No nome, importante Adicione o monstro Gish Do deck a sua mão Simples Adiciona ali Ativa, adiciona Pra dar aquela consistência marota Que você gosta Agora a gente fica Graças a essa aqui O Severo Snape Mas isso aqui São seis One Card Combo Pra você começar a sua jogada Durante a fase final Se você controlar O monstro de ritual Água Ou seja O Neremanas Você vai Banir ele do seu cemitério E baixar uma magia Armadilha Gish Certo? O Aqua Espelhado Não Gish Uma magia É uma magia Água Espelhado Direto do seu deck Ou cemitério Cara, esse efeito É muito bom Porque graças À armadilha do deck Você tem maneiras De dividir interação E também Se você não quiser Eu vejo muitas pessoas Cortando a armadilha Pra achar que é Meio que o Inmore Você recicla Os seus espelhos O seu Água Espelhado Tendo um follow up Pro próximo turno Essa daqui É uma das spells De busca do jogo Mais fortes Que existem até hoje Ela é muito Muito boa De verdade Ajuda demais o deck E agora a gente vai entrar Aqui na última linha De cartas Gish Que é Rituais e Armadilha Pra conectar diretamente Com o Enfoque Vou falar da ilusão Água Espelhada aqui Invoque por Invocação Especial Um monstro Ritual Gish Que dá sua mão Ele não pode atacar É devolvido pra mão Durante a fase final Por que eu falei A importância Do Neremamas aqui Tá escrito Pode e não deve Você pode invocar Esse card Com um monstro Com uma magia Gish Que ritual Por que? Como ele não tem Essa restrição Que geralmente Monstros rituais tem De você deve primeiro Invocar por Invocação Ritual Ele não tem Essa restrição Então se você Abriu o Bricado E abriu com isso aqui E a Trap A Trap vai poder Invocar ele da mão E ele vai virar uma interação Então é uma informação Importante aí Pra você não se sentir Completamente nu Quando você estiver Jogando com isso aqui Pra mim, cara As melhores cartas Do deck tranquilamente A gente começa Com a nova magia de ritual Que é o Espelhado Gish Que ele vai poder invocar O monstro Gish Que tal Como magia de ritual clássica E você pode oferecer Contributo Mãos da sua mão No campo Como uma magia de ritual normal Mas ela tem o efeito De cemitério Você pode embaralhar Esse card no cemitério No deck E escolha um ritual Gish Que no cemitério E adicione pra mão O que é maravilhoso Porque esse deck Ele cicla muita carta E você tem maneiras De reciclar Sua mecânica Que é muito, muito bom Certo? Muito, muito bom Então, pô Faz o que você precisa Desce o Neremanas na mesa E vai reciclar cartas Pra você O que é maravilhoso Tem aqui O Foto Espelho O Foto Espelho Eu confesso pra vocês Que durante os meus testes Apesar de eu gostar Dele como carta Que de todos Ele é o mais cortável Caso você queira Uma build um pouco mais É redondinha, tá? Ele é o mais cortável De todos Mas eu gosto dele E caso você Teja uma build Que não tenha tanto R E não queira colocar Tanto Staple Ele é sim Uma carta interessante A diferença é que Ele vai fazer ritual Usando seus pontos de vida Ao invés de um monstro Então em mãos Que você tá completamente Bricado O que assim Não é muito realista Visto que você tá usando Três de todos eles Né? Em mãos que você Brica de algum jeito E só tem o Neremanas na mão Você dá o sombra O sombra Gish E vai poder pegar Isso aqui pra mão E você paga Cinco mil pontos de vida Pra descer O seu Neremanas aí É uma solução Pra algum tipo de problema Mas sinceramente Depois de testar Apesar de eu não achar A carta nada ruim Eu acho que dos espelhos Ela é a mais cortável E pra mim A melhor carta do deck Se você sobreviver até aqui Se eu não te convenci ainda A jogar com esse deck Talvez eu te convença agora Essa carta aqui O Necro Espelho É uma carta Completamente absurda O primeiro efeito dela É uma carta de ritual Gish Que normal Você oferece monstros De tribo da sua mão Do seu campo Cujo nível D ali Pra você fazer Invocação ritual Você pode oferecer Um monstro Que o seu oponente Controla E isso aqui O que é interessante Desse efeito O seu monstro ritual Ele precisa ter o nível Necessário Para descer o Neremanas Agora o monstro do oponente Por conta da maneira Como o texto está escrito O monstro do oponente Pode ser qualquer monstro Que não requer nível Você pode tributar Um Link Você pode tributar Um Exceed Simplesmente você Dá o Necro Espelho Tributa o bicho do cara E desce o seu Neremanas Então você está tirando O monstro do oponente Colocando um Negate Na mesa E um potencial Extender nível 2 Do seu cemitério Essa carta aqui É muito boa Principalmente porque A gente está num meta Onde as pessoas Os melhores decks Focam muito na questão De banir monstro Negar monstro Interagir com monstro Banir carta Embaralhar carta Etc etc Então você ativa isso aqui E você simplesmente Se livra do seu Arise Heart Dos amigos E durante a live Isso aqui resolveu Esse tipo de problema Com muita frequência A diferença é que você Perde o ponto de vida Igual o ataque do monstro Invocado por invocação ritual Então você sempre vai perder 3 mil pontos de vida E você percebe Esse deck aqui Ele paga a vida Com alguma constância Tem ali o Foto Espelho Tem aqui o Necro Espelho Então fica bem esperto Nesse lance dos pontos de vida E essa é a mecânica De Nishik O resto é a mecânica Que você já conhece Do Sprite O Blue Que vai ser invocado Com o monstro Nível Classe 2 Na mesa E buscar qualquer Sprite Tem o nosso limitado Aqui o Jato Que vai pegar Suas Spell Traps E nesse deck Aqui você vai ter As Starters E o Esmagador Tem a sua Carrot A sua vermelha Que vai negar Efeitos de monstro E tem a Carrot Que vai negar Magias e armadilhas Bonitinho Assim como No seu extra deck Tem o Gigantic Que vai conectar As Engines E tem a Elfa Que vai reviver Monstros todo turno E manter os monstros Que ela aponta Protegidos de efeitos Que dão alvo Do seu oponente Cartas que eu acho Que são legais E que eu vou pontuar Aqui porque São as estepas importantes O Arauto da Luz O Arauto da Luz É bem legal Porque em outros decks Ele recicla coisas Pegando pra mão Às vezes É só uma maneira De você reciclar Etc, etc Nesse deck aqui Especificamente Você pode pegar Uma Visão ou Sombra E a Visão Vira a Neremanas E o Sombra Vira a Magia de Ritual Que você precisa Então o Arauto Ele é bem, bem legal Temos aqui O Centauria E o Cat Shark Pra você fazer Os seus eus E o Cat Shark Ele tem um agravante Nesse deck Que quando ele tem um material Originalmente Chagwa Que é toda Ingenie Gishki Ele não é destruído Em batalha Então é legalzinho Ele facilita Pra você chegar no Zeus Seu oponente Molhou ali Deixou um bicho De ladinho em defesa Bate com o Cat Shark Downerdzinha Maga Nerfada Zeus dos Amigos Simplesmente Melhor staple De extra deck Desse formato Provavelmente Aqui o Nibimaru Pra se livrar de problema Como um bom deck de Sprite Temos aqui A IP Mascarena Junto com o seu Cavaleiro do Pesadelo Unicorn Pra embaralhar Cartas do oponente O Mech Cavaleiro Avramax Que ganha Esse meta Ele também Tá ganhando jogos Sozinho Porque tudo dá alvo E a Deusa do Submundo Justamente pra se livrar De problemas Como o próprio Avramax Uma carta que eu gosto bem Bastante Que é a Azalea A Azalea Ela é um Link 2 Que você vai usar Dois monstros Luz ou Tervos Pra fazer Geralmente você vai usar Aqui os seus coisas De Sprite Pra fazer ela Junto Ou a sua IP No turno do oponente O lance com ela É que se você faz Ela através Da IP Ela pode destruir Uma carta do oponente E ela não é Ela não descarta cartas Ela faz a mesma coisa Que o Unicórnio Dependendo da sua ação E ela não descarta cartas Então é bem legal E uma carta Que a rapaziada Do chat Deu a cal E eu gostei Bastante É a Cabe Cavaleira Early A Bitknight Early Aqui E quando ela Aponta Quando o monstro Que ela aponta A setinha pra cima Dela ali Geralmente vai ser a Elfa Dá o efeito dela Ela pode escolher Um monstro na mesa E negar o efeito dele Então por exemplo Quando a gente dá um efeito Dá o Normal Summon Dá o Normal Summon Special Summon Unicórnio Efeito Buscar Você pode dar o efeito Da Elfa Pra reviver alguém E a Early vira um Negate Então isso é bem legal E também Se ela foi Durante a fase final Se ela tá no cemitério Porque ela foi destruída Em batalha por efeito Ela vai poder se invocar Por especial E ela não é banida depois Então ela é um Link 2 Que volta ali Caso o oponente Quebre a sua mesa Na porrada E você sobreviveu Ela volta E é um follow up Legal pra fazer Pra fazer a própria Elfa Pra fazer o Gigantic Melhor dizendo A própria Elfa Tem alguns Link 2 Águas Que eu acho eles interessantes E se você for usar eles Geralmente você vai querer Usar eles juntos Um deles é a Marincesa Nemo na coral Porque ela vai dar O monstro Água de Cemitério E reviver É outra maneira De você reviver o Abismo Gishik E ter alguns combinhos legais Pra você fazer E outro monstro É o Defensor do Abismo Eu não acho essa carta ruim não No meus testes Ela não vem muito a calhar Mas eu não acho ela ruim não Ele pede dois monstros Água Ele vai poder Ele não pode ser usado Como matéria Link Assim como a própria Nêmona ali E se ele for invocado por Link Você faz a invocação De um peixe na seta dele E ele pode escolher Um peixe que você controla E uma carta Que o seu oponente controla E bana Então ele é um removal Bem, bem forte E talvez valha a pena Você testar esses dois E eu quero deixar registrado aqui Pra você lembrar Que eles existem Vamos agora Pra gameplay de verdade Gameplay da vida real Porque, realisticamente falando Você só tem seis Severos no deck Que são o seu One Card Starter Você não vai acessar ele com frequência E com a frequência com que você gostaria Mesmo sendo seis cópias Então, realisticamente falando Você vai combater geralmente Em combinações parecidas com essa Eu dou Norman Summon do Abismo O Abismo toma Ash Blossom Porém, o meu oponente não sabe Que ele não é o Meus Progur Que é o Desu 1, Desu 2 Troca aqui no Neremanas Pra tentar beitar alguma coisa Vou pra Elfa A Elfa traz ele de novo Toma Impermanence Eu vou negar Impermanence Olha só que interessante Traz aqui o Neremanas de novo Traz o Abismo de novo Esse amigo vai pegar aqui Essa carta E nessa situação Como eu não tinha o que tributar Pra pegar esse Neremanas E continuar jogando Eu simplesmente vou pro combo de gigante E essa versão de deck Ela é interessante Porque nessa sequência aqui Geralmente se você não tem o Severo O Severo ele vira quase que Um Castor Ágil pra você Por quê? Porque você junta dois monstros no gigante E esse gigante vira dois monstros na mesa de novo Certo? Olha só que interessante Você dá efeito Aqui eu peguei no caso o Blue Mas eu poderia ter pego o Severo Snape E o Severo Snape entraria E viraria outro corpo Semelhante ao que o Castor Ágil faz Na versão de Sprite mais normal Eu pego aqui A Smashers E aí eu faço uma coisa Uma jogada bem curiosa Eu vou pra IP E vou pra Elfa Por quê? Porque eu não tenho Extender o suficiente Pra fazer IP e Elfa Então o meu oponente vai dar Normal Sum O meu plano é O meu oponente vai dar Normal Sum E aí eu dou a Elfa Entendeu? Esse é o plano Era o meu plano E o meu oponente é um Galaxy E eu não faço a mínima ideia do que esse deck faz Eu só rezei pra dar as interações no lugar correto Ele revivou dois bichos Eu sei que esse amigo aí Ele invoca do deck Eu dou o Ash Blossom nele Certo? Eu dou o Ash Blossom E aí eu revivo a famosa IP Mascarenha IP Mascarenha então vai dar Unicórnio Porque eu sei que esse monstro se tributa ali Pra pegar coisa do deck Ele junta ali no No dragão da Explos... Explosolar, né? Os nomes dos amigos E ele passa dessa forma E aí eu dou o top deck do Enfoque E aqui a usagem do Necro Espelho Mostrando a prática pra vocês, né? Ele tem um monstro Ele descarta aqui pra destruir o meu Unicórnio Mas foi feito na IP Mascarenha, né? Ele é maluco E eu tributo o bicho dele Como eu expliquei pra vocês durante o Profile Não tem level Não tem requerimento O Necro Espelho Ele só tributa o monstro dele E desce o ritual seu Simples assim Paga o 3 mil Que é a vida do amigo aqui E aí o Neremanas Ele reviveria o Nosso querido O nosso querido abismo O abismo poderia virar um Severo Poderia virar outro Extender Enfim, as possibilidades Eram muito, muito grandes E aqui eu ganhava o jogo Porque isso aqui não toma Nibira Etc, etc Não joguei da melhor maneira possível Mas eu acho que dá pra mostrar Algumas cartas sendo usadas pra vocês aqui Certo, mais um replay Agora com uma Engine de Git Bem, bem pesada Mais uma vez Começando com o abismo O abismo pegando sombra Eu tenho tanto sombra Quanto visão aqui O que é bem, bem interessante Porque vai conectar as players De maneira bem diferente, né? Troco um Fico com dois Neremanas Fico com um espelho E a mesma jogada Que eu mostrei pra vocês No combo tutorial, né? O Neremanas traz Ele entra ali Vai trazer o nível 2 Se liga Traz o nível 2 Junta na elfa Elfa aqui na seta, né? Porque nessa situação aqui Eu não tenho certeza se ela passaria ou não E tal Pega aqui mais um sombra Pega aqui Um aqua espelhado O aqua espelhado vai pegar de volta O Neremanas Pra mão O sombra vai pegar O Necromirror Pra garantir a jogada aqui Não, no caso Verdade Tem outro efeito Que eu esqueci de falar No profile do Necromirror Que eu vou explicar aqui Pra vocês daqui a pouco Eu faço o Neremanas E olha só que interessante O Neremanas Ele vai poder trazer Ele tem a possibilidade De trazer ele mesmo Olha só Que legal, né? Por quê? Porque ele já Ele já entrou Pro Special Summon Da maneira que deveria Então o Neremanas Ele revive monstro água Então ele revive ele mesmo Então aqui eu tenho Dois negates E eu tenho o combo de sprite Do lado E aí aqui vocês já sabem Gigante que vira blue Blue vira jet Jet vira starter Vira elfa A elfa já deu efeito Eu dou aqui Como eu expliquei ele Pra vocês antes E aqui o efeito secreto Do Necro Espelho Que eu esqueci de falar Pra vocês durante o profile O Necro Espelho Ele pode escolher Aqui, ó Vou ler pra vocês Ele pode escolher Um monstro gish Que é um cemitério Coloque ele E esse monstro No fundo do deck Então ele também É uma maneira De reciclar cardos Ele também é uma maneira De reciclar cardos Reciclo os dois E eu passo dessa forma Por quê? Porque eu não queria Eu queria não tomar Não tomar Coisas como Evenly TTT Etc Aí o meu oponente Vai dar coisas ali Olha só que interessante Essa jogada, né? Eu dou a maxi Na main phase mesmo Do cara, né? Eu devia ter dado antes Admito Pra jogar uma de tribo tática Mas o meu erro Foi recompensado Porque eu dou a maxi Ele dá a khaled De eu dou a elf E eu dou a elf Encher revivendo a própria maxi Curioso E era um castira E aqui Vai exemplificar muito bem Pra vocês Por que Esses monjos aqui São interações bizarras Contra o caixa Ele entra E embaralha o caixa Ele entra E embaralha de novo Então você embaralha As duas melhores cartas do deck Olha só que bizarro Aqui Ela vai servir Pra destruir A melhor super trap do deck Sem erro Ele bate aqui Só que eu tenho dois monjos Nível 2 Eu tenho isso aqui Buscando Óbvio que foi por conta do maxi Mas se eu não tivesse a maxi Ainda assim Poderia juntar na elfa Revivir o abismo O abismo busca o sombra E aqui de novo Dando o necro espelho Tributando o misto do oponente Eu vou reviver o abismo O abismo pega o sombra Junto os dois No aralto da luz O aralto da luz Vai pegar a elfa de volta Vai reciclar a elfa Ali pra mim Eu vou tributar de novo Fazer a mesma jogada de antes Neremanas Revive ele mesmo Tá Tenho dois monjos de 3 mil E aqui tudo que eu preciso É reviver qualquer coisinha Aqui Revive ele em modo de ataque Tem aqui 1700 Do normal sum Nisso aqui Reciclo os dois com o espelho E bato com todo mundo ali Porque tá de campo aberto De novo Não dê efeito do Severo Porque o Severo me locaria Pra eu não conseguir Finalizar o jogo E óbvio que eu não poderia Deixar de mostrar também Como que esse deck brica Mostrar pra vocês Qual a parte ruim do deck Que é justamente Não comprar engine Tanto que é por isso Que você usa 3 De cada dos geeks Porque você precisa Comprar engine pra jogar E assim E é outro motivo De eu não gostar muito Do foto espelho e tal São As spells são cartas Que não fazem nada Então aqui Eu só perco Por quê? Porque eu não comprei a mecânica Assim como a maioria Dos decks de Yu-Gi-Ohio Eu só não comprei as cartas Do deck Que começam as plays e tal Eu sou completamente amassado E aqui pô Tô contra um Furly Eu vou fingir Que eu consigo fazer alguma coisa Certo? Eu vou fingir Que eu consigo fazer alguma coisa Que eu sei que na verdade É muito real Certo? É bem bem difícil Ele tem muita carta boa Pra acertar ali Pô, pegou o salto E o efeito do bicho negado Vai aqui pro Happiness Happiness attache Ele vai pra meiro phase Não foi o melhor jogador Do Yu-Gi-Ohio Mas pô, funciona, né? Bateu e não fez Eu sou o que eu achei Muito curioso Não quis dar o efeito Daqui pra Pra comprar carta Não se eu tô atrap Esse jogador de Purly Aqui ele pediu pra perder Mas não foi suficiente Eu desço aqui o monstro Vou bater ali Pá Ele vai ativar Happiness Pá Revela 1 Revela 2 Revela 3 Dá efeito ali Traz o gato Eu vou tentar negar Embaralhar Pá, pá, pá Ele embaralha a galera Eu tiro meu corpo da mesa Então no game state simplificado Isso aqui é um pouco ruim, tá? Isso aqui é um demérito Dá pra você dizer assim No game state simplificado O Neremanas Ele é bem ruim E aqui, pô Não vai dar, né? Não vai dar Ele tem aqui o starter O starter dele Ele joga tranquilão Tem um bicho aqui Que não faz basicamente nada Ele vai dar efeito Revela 3 Gatinho preto E aqui eu só vou embora Porque não tenho o que fazer Ele faz o happiness Bate, 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 bate Bate, bate, bate Até eu ficar aqui Triste e tonto E assim que esse deck perde Pensamentos finais É um deck que ele é Relativamente consistente Como eu mostrei no último replay Ele tem os seus probleminhas De consistência O sprite Ele tenta resolver isso daí Mas ele é um deck Com potencial bem interessante Ele é muito sólido Pra o melhor de um Eu acho que ele é bem legal Ele tem um espaço de tech Bem interessante Ele tem coisas na mecânica dele Que ajudam no goal second O que eu pereci bastante O que eu acho que eu faria hoje É talvez diminuir ele pra 40 Justamente pra manter a consistência dele Mas ok Certo Coisa que nos meus testes ali Eu fui só colocando carta Tirando carta E tal Mas é um deck interessante É um deck legal Ele tem um potencial muito legal Pro futuro Principalmente porque A Lord of the Abbas continua Quem sabe o sprite Não ganha coisa aí Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo Um grande beijo Um grande abraço Deus me abençoe a todos Bebaco Fique bem Grêmio vazando E lembre-se que a minha É a sua É a nossa vez E lembre-se que a minha